Cristina Ensina, ensina um menino No caminho, no caminho No caminho é que deve andar Ensina, ensina, ensina um menino No caminho, no caminho No caminho é que deve andar Quero ser como criança Ouvindo as palavras de Deus Sempre obediente Louvando e servindo ao Senhor E mesmo que eu venha a crescer Na casa do Senhor eu continuarei Inteligente, consciente, obediente Servindo ao Senhor Ensina, ensina, ensina O menino no caminho No caminho No caminho em que deve andar Ensina, ensina, ensina O menino no caminho No caminho No caminho em que deve andar Quero ser como criança Ouvindo as palavras de Deus Ser sempre obediente Louvando e servindo ao Senhor E mesmo que eu venha a crescer Na casa do Senhor eu continuarei Inteligente, consciente, obediente Servindo ao Senhor Ensina, ensina, ensina O menino no caminho No caminho No caminho em que deve andar Ensina, ensina Ensina o menino No caminho No caminho No caminho No caminho em que deve andar No caminho em que deve andar E no caminho em que deve andar E na casa do Senhor o menino E na casa do Senhor Ovelha e ovo, vem testar na igreja Hoje o dupla é a lenda, vou surrar, vou dançar A sorvete é a festa A sorvete é a festa Eu estou tão feliz, mas o brilho está tudo A festa dos quentes, a festa dos quentes Com a análise, hoje eu vou dançar sim A festa dos quentes, a festa dos quentes Minha roupa tá legal, não puxemos isso A festa dos quentes, a festa dos quentes Não quero ver quem vai pular mais alto aqui A festa dos quentes, a festa dos quentes Hoje o dupla é a lenda, vou surrar, vou dançar A sorvete é a festa E aí ele só A festa dos quentes, a festa das quentes, a festa dos quentes A festa dos quentes, a festa dos quentes A festa dos quentes, a festa dos quentes A CIDADE NO BRASIL Ensina, ensina, ensina o menino No caminho, no caminho, no caminho é que deve andar Ensina, ensina, ensina o menino No caminho, no caminho, no caminho é que deve andar Quero ser como criança, ouvindo as palavras de Deus Sempre obediente, louvando e servindo ao Senhor E mesmo que eu venha e quiser, na casa do Senhor eu mantenerei Inteligente, consciente, obediente, servindo ao Senhor Ensina, ensina, ensina o menino No caminho, no caminho, no caminho é que deve andar Ensina, ensina, ensina o menino No caminho, no caminho, no caminho é que deve andar Quero ser como criança, ouvindo as palavras de Deus Ser sempre obediente, louvando e servindo ao Senhor E mesmo que eu venha e quiser, na casa do Senhor eu continuarei Inteligente, consciente, inteligente, inteligente, consciente, obediente Semido ao Senhor Ensina, ensina, ensina o menino No caminho, no caminho, no caminho é que deve andar Ensina, ensina, ensina o menino No caminho, no caminho, no caminho é que deve andar Tudo é paz, morte e choro Nunca mais, tristeza e dor Nunca mais, além do rio azul As ruas são de ouro e de cristais Ali tudo é paz, ali tudo é paz Ali tudo é paz, morte e choro Nunca mais, tristeza e dor Nunca mais, venha a paz em vida, vida Perdi o sal Quando um mundo glistais Olhe o adam Não haverá mais noite ali Ano ele Não haverá nenhum clamor, verei os olhos de Jesus e voltarei, seu mantentinho haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor, verei os olhos de Jesus e voltarei, seu mantentinho haverá mais noite. E as portas jamais fecharão, a cidade é de novo muro, além do rio azul. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais. Nunca mais, morte e choro, tristeza e dor, nunca mais. Nunca mais, nunca mais, morte e choro, tristeza e dor, nunca mais. Nunca mais, nunca mais, morte e choro, tristeza e dor, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais. Antes de Deus, foi saudável, nunca mais. Antes de Deus salvaram tão pobre pecador, foi na luz, foi na luz, onde o dia eu vi, meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri E agora me alegre sua luz E eu ouvi a falar dessa graça sentar Que do céu trouxe o vosso Jesus Mas eu tudo me fiz, não perdi e não quis Ao Senhor que por mim morreu na cruz Foi na cruz, foi na cruz onde um dia eu vi Meus pecados castigados em Jesus Foi ali pela fé que meus olhos abri E agora me alegre sua luz Mas um dia senti meus pecados e vi Sobre minha espada dali Apressado fugi Em Jesus me escondi E abri você e morri assim Aleluia! Foi na cruz, foi na cruz onde um dia eu vi Meus pecados castigados em Jesus Foi ali pela fé que meus olhos abri E agora me alegre sua luz E agora me alegre sua luz Onde pôs-me então este meu coração Conhecer o excesso amor E levou meu Jesus a sofrê lá na cruz Pra salvar o tão pobre pecador Foi na luz, foi na luz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé Que meus olhos abri E agora me alegro em sua luz Jesus, tem as pessoas que estão ali Hoje o Deus vai entrar nas placas Ele vai entrar nas correntes, amém? Amém, amém, amém Amém, amém, amém Amém, amém, amém Como já que eu não quero subir Amém, amém, amém Amém, amém, amém Amém, amém Amém, amém, amém Amém, amém Amém Amém, amém Amém, amém Amém Amém, amém 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 Amém, amém 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 Amém, amém 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 A CIDADE NO BRASIL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 21, Windulichen, 22, 15, 16, 18, 19, 18, 19, 19, 19, 20, 20 19, 20, 20 verde, 24, 16, 18, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 22, 22, 25, 21, 21, 22, 22, 23, 22, 22, 25, 22, 22, 23, 23, 25, 23, 24, 27, 28, 22, 24, 28, 29, 29, 29, 29, 31, 29, 29, 30. In verão, criminel Amém. 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 Colocado a faixa aqui. Vamos ver a faixa. A mão já está montando aqui a bateria. Você já está filmando? Só os bastidores. Só os bastidores. Só os bastidores? Dá para filmar eu? Meu querido amigo. Estamos aqui na porta da igreja. Instrumentos sendo montado. Vamos acompanhar aqui. Já que está sendo para os bastidores. Olha só que maravilha. A nossa faixa de missão já colocada. Já para a gente fazer o nosso evangelismo. Amém. Você é meu convidado especial. O endereço para o milagre na tua vida. A direita do vizinho. O endereço do milagre na tua vida é esse. Rua Francisco Cubas Ferreira número 508. Vem para cá São Paulo. Vem viver o milagre de Deus na sua vida. Deus abençoe. marido. Pazão. redo